A queda ocorreu no morro, atrás da pedra balão. O jovem caiu de uma altura de mais de 20 metros. João, que escalou o local com uma amiga, foi quem ouviu os gritos por socorro e chamou o corpo de bombeiros. A gente chegou lá em cima, aí a gente sentou na pedra, aí a gente começou a escutar um cara pedindo ajuda, a gente não sabia o que era. Aí a gente foi vendo, vendo, e quando veio a gente foi até um pouquinho mais pra frente pra ver se a gente conseguia ver. E aí ele começou a gritar um grito forte, a gente viu que realmente tinha alguém lá. Aí a gente desceu pra pedir ajuda. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local, com equipamento para escalada. A subida não foi fácil, cerca de 20 minutos até chegar ao topo da serra. Os bombeiros tiveram que conversar com a vítima, que dizia que não estava sentindo as pernas. E já estava escurecendo quando os bombeiros chegaram com os equipamentos de resgate até a vítima. O local é de difícil acesso, mas os bombeiros conseguiram mobilizar o jovem. Ele foi encaminhado para o hospital da Santa Casa, com suspeita de fratura nas duas pernas. E aí Obrigado.